Importa-nos muito o desenvolvimento económico, que é isso que também nos faz aumentar muito dos nossos salários, especialmente os qualificados, e temos do ponto de vista da transição energética, que é uma oportunidade de desenvolvimento económico. E nós temos que ser pioneiros nestas tecnologias, temos que atrair essa indústria para a Europa, e isso faz através, por exemplo, de uma harmonização fiscal. Nós consideramos que é preciso haver maior integração fiscal dentro da União Europeia, porque nós andamos a perder bilhões até de milhões de euros em invasão fiscal, e nós temos próprios paraísos fiscais na Europa. Nós estamos num mercado único, ou seja, todas as leis de mercado são iguais para todos os países da União Europeia. Mas nós, porventura, muita gente aponta o dedo ao facto de Portugal ter uma carga fiscal muito elevada, tendo em conta a nossa taxa de esforço. Exatamente. Mas, quer dizer, apesar de tudo, temos impostos mais baixos do que existem no Norte da Europa, por hipótese, por comparação. Como é que faria essa harmonização fiscal? E já foi feito um passo nesse sentido, que foi a taxa mínima de IRC efetiva para 15%. Nós temos empresas, sobretudo multinacionais, e gigantes digitais, que pagam às vezes taxas efetivas de 1 a 2%, algo que o trabalhador é impensável para um trabalhador comum pagar algo desse género. E nós consideramos que tem que haver esta harmonização fiscal. e aí E aí